Será que eu posso te dar um conselho inteligente? Não corra, porque vai doer mais se correr. E faz mal pras juntas, já foi comprovado. Tá legal, então. Você quer ir rápido? Vamos rápido! Vai se arrepender! Ali você entrou na contramão. Então, aqui estamos de novo. Passamos por muitas coisas. Agora sabem por que é um roboticista psicótico perseguindo um ouriço supersônico azul. Querem saber como acaba? É, eu também. Como é que é possível? Ninguém nunca me alcançou. Tô passando! Sacre bleu! Excuse moi, monsieur. Vamos, Messa. Dá pra aumentar a distância. Ele não desiste. Ele não desiste.